Chegou a hora do quadro, entrevista com o especialista. Doutor? Prazer, Carlos Eduardo. Prazer, doutor. Por que doutor? Porque eu chamo Geraldo de doutor. Menos os doutores. Sou assim, sou mais doida. E esse óculos aí, você vai masquear, daí direto aqui, não? Não, não, eu seria nos olhos mesmo, só que com a máscara fica embaçado. Mas agora você tá sem máscara. Quer pôr? Pode colocar? Isso. Quer um maçarico? Pra continuar, não? Não. Aí abre a porta assim com o maçarico. Parece, né? Você é professor de golfe. Sim. Partida de golfe consiste em 18 buracos. Eu já dormi. Fora essa explicação aqui, eu já saí do país. Porque assistir um golfe ao vivo é tão desinteressante quanto na televisão? Comente. Como se fosse um gol de futebol. Mas são mais senhores, né? Não pode nem fazer muito esforço. Não. Precisa ser atleta, sim. Deixa eu ver o Muki como é que fica de praticar. Que fofo. Rio com orgulho. Não tão bem assim, não. Não, tá super bem. O senhor tá ótimo. Quem é a coisa mais linda da minha vida? É o Carlos Edu? É o Carlos Edu? Eduardo. Carlos Edu do Duardo, não. Carlos Edu? Carlos Eduardo. É o nome dele? Sim. É o nome do meu A? 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 Não sei. Todas as palavras começam com A, é só completar algumazinha? Caramba, eu sou ruim de completar. Mas, doutora, eu te dei a vogal mais fácil. Eu não comecei com um X, eu comecei com um A, doutor. É o meu A? Caramba, pegou o A, hein? Doutor, não me deixa preocupada com o senhor da rua, não. O meu A? Amigo. O meu amor. O meu amante. O meu Amora. Seu amigo. Sim, com certeza. Eu não quero falar amor, não. Eu quero ter certeza que é do senhor falar que não. Eu já falei aqui três vezes. Se as pessoas se aposentam e passam a jogar golfe, o que fazem os jogadores de golfe quando se aposentam? Comente. O golfe é esporte? Ou o esporte, quem pratica no golfe, é o brother lá, que carrega aquele estaco imenso, enquanto aqueles senhores, playboys, deixam o homem lá debaixo do sol para criticar no esporte. E eles sofrendo. Aquele que leva os tacos, né? São chamados de caddy, né? Caddy, que eles são chamados assim? Oi? Caddy, que eles são chamados assim? É um nome que colocaram para esses carregadores de bolsa, né? Mas você está chamando... A galera não sabe carregar seus papéis em bolsa, não? Eu sou suspeito de falar, mas eu adoro. Eu estou compadecida contigo, eu estou gostando de você. Você me ganhou no carisma, hein, doutorzão? Você está me ganhando no carisma, hein? Quem é meu caddy? O caddy é meu A? Amigo. Isso! De pronto aviso foi lá e falou, né, meu... Você me ensinou. É! Ele é meu amigo e companhia? Nheiro. Isso! Nós somos juntos muito fé? Lizes. Isso! Melhorando. E saímos sempre para passe? A. Junto com os nossos outros A? Amigos. E saímos para B? B. Jogando muito U? Golf. Junto com as nossas 100? Sim. 100? 100? Horas. Usando uma calça? Social. Isso! Enquanto estamos num gramado verde e verde? Verde, verde? Verde, verde. Pode ser. É verdejante. Eu gosto do meu gramado bem raspa? Dinho. Eu acho assim mais lindo, mas atrá? Não entendi. Atrá? Zado. Tivo. Um animal, um arinho, é um tubá? Rão. E um animal que tem um casco, uma tartar? Arruga. E eu não estou falando sobre a minha profissão há muito? Tempo. Isso. Isso. Olha a pofura. Estou gostando de você, gostei. Quantas gramas pesa um campo de golfe? Caramba, me pegou agora, hein? Peguei? Já tinha pegado hoje, não foi? Foi. Fazendo essa brincadeira de completar a... As palavras. Isso. Muito bem. A gente olha de fora, a gente vê um bando de playboy e milionário andando no sol com aquelas camisas polo, cafona e a galera lá suando. Bolada. A gente fica do lado do cad. A gente quer que aqueles senhores todos morram e a gente gosta dos cad. Torna realmente uma dupla. O cad junto com o jogador, assim. É uma boa dupla? É uma boa dupla. É uma bom... Boa dupla? Não, com o cad. É um bom... Tem que falar cad. É uma boa dupla? É uma bom... Bom cad? Bom cad. Como escrota e colorida é obrigatória ou todos vocês são apenas bregas? Não estou falando de você. Você é o meu maçarico mais lindo da minha vida. Eu estou falando dos teus colegas. Eu vou continuar aqui, tá? Tá bom. Já colocou uma placa de não pise na grama num campo de golfe só de sacanagem? Não. Colocou a mão na testa e ficou olhando para outra direção só para zoar a galera. Tiger Ruse ganhou muito dinheiro, mas no Brasil é o menos conhecido que Lucas Lucco comente. Verdade. Como um olheiro identifica um jogador de golfe? Manjando o taco dele? O senhor mesmo que ilustra o seu taco? É limpo, sim. Você que limpa? Sim. Quanto tempo demora para limpar o teu taco? Rapidinho, cinco segundos. É mesmo, doutor? Ah, legal você falar. E praticando fica bom de acertar o buraco? Sim. O senhor sempre confere as suas bolinhas? Sim. Como confere? Abre minha bolsa e confiro minhas bolinhas. Mas como? Vai tirando assim por debaixo, assim ó? Com as mãozinhas? Pega rápido, pede ajuda. Como é que faz? Pega rápido. É mesmo? Não dói? Como é que é? Não dói, não. Bolinha de golfe ali não tem vida própria, não. Você está falando de golfe há quanto tempo? Meu amor. O senhor prefere a grama alta, rentinha ou a brasileira? A brasileira. Como é que é a brasileira? Raspadinha. Você está falando de quê? Grama de golfe. O tamanho do taco é proporcional ao jogador? Sim. O senhor usa um taco de que tamanho? O meu é mediano. Que fofo. Meu é mediano. Gracinha da minha vida. E quando eu dou uma forte tacada no meio das tuas pernas e acerto as tuas duas bolas, ainda é golfe ou é brocha? E a área favorita de Marcelo D2 do golfe é o Grim? E por que o minigolfo não chama golfinho? Quantos robits foram despejados para que vocês pudessem construir seus malditos campos de golfes? Já viu o teletube ali? No golfe? O teletubizão? Nunca viu não? Nunca viu não? Não. Um tele? Não. Um tele não? Tele? Tele. Televisão? Não, acabei de falar a palavra. Tele? Você já tá com isso? Isso, meu mozão. Eu amo teu sorriso. Quer água? Quero. Não tem como. Golf no golfe, comente. Golf no golfe? O senhor não tá falando nada, eu vou indo, tá? Tá bom. Vamos nessa? Então vamos nessa. O senhor me confunde. Eu? Sim. Você acha que eu vou ser fácil de entender, doutor? Esse sorriso é a coisa mais linda. Cadê o meu sorriso de felicidade? Um pouquinho chateado. Sensual. Bom, bom. Esse tadinho, pegando, não tá com os colegas. A sinuca é o golfe de baixa renda? Você tem que ir lá jogar golfe, hein? Deus me livre. Pô, faz isso não. Não, eu namorava um cara que jogava golfe, eu achava, era uma galera com um papo meio olha, não sei o quê, aí fica, demora horas, demora pra caralho, aí só vocês se divertem, a gente fica num sol, aí fica aquelas madames, ui, você viu com não sei o quê? Não, vai que você se identifica com o esporte. Tem que experimentar, pra tirar esse rótulo aí. O senhor não entendeu, não, eu já te mentei, doutor. Eu namorei nove anos um cara que jogava golfe. Eu tenho horror. Não, namorou, mas não experimentou o golfe. Eu te mentei, eu tentei, eu tenho horror. Uma vez eu cheguei lá, tinha negócio de camarão, né? Porque eu comia, catei todos os camarões. E uma senhora, nossa, algum bom educado roubou os camarões. Eu fui eu, sua puta. Uma frase, um dizer, uma frase que te leva quando você tá com medo de uma competição, você fala, quer saber? Eu vou ganhar. E surpreendeu. Pra mim, vou falar uma coisa fofa, a melhor parte do golfe é o senhor. O senhor chegou aqui fofo, todo enromadinho, pensou assim, vou meter um estilo. Meteu um aclão de alpinista, né? Meteu um sorrisão. Deixa um recado pra galera que te curte em casa. Gente, tô no programa de Tater Werneck. Se eu falei certo, sou sobre o nome. Tá certo. Eu mudo, eu mudo no meu cartório, pode falar. É um prazer estar aqui e poder falar um pouco do esporte que ela realmente não... Deu pra ver que ela não gosta, foi... Foi muito triste isso. Chora um pouquinho então pra gente. E agora tá terminando a entre? Vista. Já? Ah, meu amor, eu queria que durasse... Muito. Porque eu adorei a minha amiga... Gá. Ela é minha grande com... Panheira. Eu vou levar ela pra sal na tal cor... Amigo. Junto com os meus famílios... Ares. Que são a tia... Márcia. E a mamãe... Marli. E o papai... Carlos Augusto. E o meu irmão... Clayton. E a minha irmã... Mariana. Que moram no endereço... Teresópolis. Número? Se você quer saltar ele, eu acabei de dar o endereço. Muito obrigada, doutor!